Salve, salve Youtube, eu sou o Mamute Pessoal, finalmente chegou o mini passe do Avatar aqui no Fortnite Já está disponível pra você adquirir, tá? Como vocês podem ver aqui embaixo, ó, custa mil V-Bucks E assim que você compra, você já ganha o Ang, tá? O traje do Ang Depois você vai fazendo as tarefas, ó, um por um E vai liberando aqui coisas adicionais, como a picareta E o próprio estilo Ang no estado Avatar, beleza? Além do mini passe, também chegaram as dobras Olha aí, a dobra do ar, a dobra da terra, a dobra do fogo, tá? E a dobra da água a gente já tinha dentro do jogo, ó Coisa linda, né? O APA também, asa delta dele Tudo isso já está disponível agora no Fortnite, velho É só entrar e ser feliz Muito maneiro, né, galera? Então, esse vídeo aqui eu estou fazendo ele com um motivo especial, cara É o seguinte, hoje, sexta-feira, 9 horas da noite Eu vou estar ao vivo na Twitch, vou estar ao vivo no YouTube Você que está assistindo aqui no YouTube É só entrar no meu canal hoje, 9 horas da noite Que eu e o 7OP, a convite do Fortnite Brasil Vamos estar fazendo uma live especial com o Avatar Com as dobras dos poderes, né? Com as dobras elementais aí Pra a gente fazer uma super jogada Pra vocês, é uma campanha publicitária Então, hoje, 9 horas da noite, eu conto com a sua presença Tanto no YouTube, quanto na Twitch, tá? Esse vídeo aqui é exclusivamente pra te mostrar Que chegou o passe E pra te chamar pra live hoje à noite Que vai estar eu e o 7OP Lembra do 7? Eu sei que vocês se lembram do 7 O 7 está sumido, mas hoje ele topou Participar da minha live Pra gente fazer essa jogada aí E o meu poder, ou minha dobra, né? A minha dobra é a dobra do ar, mano A gente vai fazer a jogada mais irada possível Com a dobra do ar, hoje, ao vivo Então, vem pra live, tá? Fica o convite aqui Vem pra live, hoje à noite, tá? Também, se você comprar aí, velho Vai comprar o mini passe Não se esquece de estar usando o código Mamutilive antes de comprar, tá? Você me ajuda muito Então, agora, chega de falar Deixa eu aprimorar aqui, ó Vou comprar, né? Vamos comprar o mini passe? Vamos comprar Confirmar a compra Mil V-Bucks, velho Mil V-Bucks V-Bucks Aí, ó Comprou, já recebe na hora Clicou no mini passe, já recebe aqui, ó O Ang 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 no estilo normal E Ang no estilo Lego Night Olha aí, ó Que delícia Que delícia Coisa linda, mano Já vou equipar aqui E, pessoal Nesse vídeo aqui, eu não vou jogar, tá? Eu vou guardar a jogatina Pra mais tarde, beleza? Então é isso, pessoal Deixa o like aí Aparece na live Tamo junto E eu fui Valeu, é nóis Tchau 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 Tchau